Goblins, Goblins, será? Vamos de Goblin, vamos de Goblin? Vamos tentar um Goblin Caçador, será? Vamos tentar aqui umas paradas loucas. Hoje teve Goblin, mano, hoje teve partida Invicta, ganhando com 100% de aproveitamento hoje. Hoje foi bom, velho. Mano, os caras estão botando tanta foto no grupo, velho. No grupo do WhatsApp, os caras estão botando aqui, velho. Ó, item de mana apareceu. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Eita, mano, eu não sei qual foi a brilho que o Top 1 fez, velho. Aí complica, não tô lembrando aqui agora. Ó, pelo menos os itens vieram muito bons, cara. Cristal Máscara, pra mim, é o melhor item pra se vir, pra vir assim. Se você estiver fazendo um Cavaleiro, Barra de Madeira, ótimo também. Se vir a Máscara, perfeito. Ó, Barra de Madeira, já temos uma armadura aí, qualquer coisa. Vamos ver se vai vir Goblin, se vai vir Caçador, se vai começar a vir Pena, pra gente fazer Pena Caçador. Ó, olha o Goblin, os Goblins. Mano, Helk Knight no começo, né, mano? Quem tem nem o que falar aqui, mano. Helk Knight é bom pra caramba. E já temos um Sky 2, hein? Valeu a pena ter trancado. Vamos tentar, ó, amassar os caras no começo, meter uma série de vitórias aí. O cara tem um Deus da Guerra 2. Ih, mano, o cara tá com 3 Deus da Guerra aqui, ó. Um nível 2 e um nível 1 aqui. Daqui a pouco o cara faz estrago, mano. Ó, o cara tem um Helk Knight também aqui. O último já tá com um monte de assassino aqui. É, não dá pra fazer barra de madeira, só tem um item de... É. Hum, será que eu vou pra Cavaleiro, mano? Talvez eu vá pra Cavaleiro, hein, galera? Eu tô vendo, Léo, eu tô vendo, Léo. Tá cheio de foto, mano. Ó, a gente aqui vai ganhar, mano. Sky 2 aqui, Sky 2 é absurdo. Eu vou guardar essas barras de madeira aqui, porque se a gente fizer de fato Cavaleiro, a gente vai precisar pra cachorra, né? Barra de madeira. Deixa eu fazer mecânico aqui, vai ser bom pra Sky, né, mano? Deixa eu fazer umas paradas aqui, louco. Não, eu vou esperar a rodada 10 pra eu não me arrepender. Eu vou esperar a rodada 10, senão eu posso me arrepender aqui de ter pegado alguma coisa. Espera, deixa eu... Vamos tentar ganhar tudo aqui, mano. Pegar o primeiro lugar aqui, boladão, velho. Vamos tentar meter uma série de vitórias loucas aqui. Ô, Júnior, pra mandar limão é o seguinte, velho. Ou você compra os limões, ou você fica na live aí e quando mandar baú você tem a chance de ganhar limão. Geralmente quem ganha limão é quem tá mais participativo no chat, quem tá digitando e tal. Aí geralmente dá limão pra galera. Essa galera geralmente ganha um limãozinho. Vamos ver aqui agora. É o L Games mesmo, mano? Ao vivo na live. Um defector. Mano, eu vou pegar esse sniper só pra zoeira, mano. Um bullet, três targets, sem problema. No começo do jogo, o sniper é muito bom, velho. Ô, Luma, pra ganhar limão, cara. Na live eu distribuo um baúzinho, daqui a pouco eu mando um baú. E aí você tem a chance de ganhar os limões de baú. Atualmente o baú tá com 5.2 limões. Como é que acontece? Quanto mais vocês falam no chat, vocês vão enchendo o baú. Aí depois eu distribuo o baú pra vocês. Aí se vocês quiserem retribuir de volta os baús, é só mandar. Ih, mano, dois flores de inês aqui, velho. Caraca. Deixa eu comprar uns guerreiros aqui, mano. Não, Tusk não, Tusk não. Deixa eu ver se tem alguém fazendo um mago aqui. Aí eu fico só com um abissal. Mano, os caras tão com muito demônio aqui. Ah, eu vou ficar com esses caras aqui mesmo. Daqui a pouco eu vendo aqui tudo aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Beleza, a gente tá ganhando... A gente tá ganhando bem aqui. Cara, mas também tá uma miséria aqui pra vir o Kukairo. Dois Redax aqui. Deixa eu vender esses caras aqui, né. Eu tô comprando uns pares aqui, galera. Que é pra ver se eu fico forte e manter essa série de vitórias, né. Com peças de nível 2 e tal, mas... Mas não vale a pena tá comprando um monte de guerreiro desse, né. Só que não tá vindo mais cavaleiro, velho. Tá tipo cabuloso aqui, velho. Pelo menos a gente tá ganhando aqui dos caras. Tá ganhando aqui de boa ainda. Olha como esse anão é bom, cara. No começo do jogo. É muito forte, velho. Esse anão aqui. É muito forte, velho. Ah, mano. Vou vender esse abissal aqui. Eu vou tirar a sinergia de... Eu troquei a sinergia de... É... Mecânico por a de... Clã cavernoso. Eu acredito que seja um pouco melhor agora. Pra eu tentar manter essa série de vitórias. Justamente por conta do bebê. O cara é muito bom. Sai daqui, Rex. Sai daqui, Rex. Cara, demônio é complicado, pô. O cara tem que vir um tabu. Tem que vir um fallen. Cachorra e almirante veio, hein. Agora veio uma mão boa, hein. Cachorra eu quero, mano. É o quarto geleiro esse daqui. Deixa eu vender já os goblins aqui. Cachorra eu quero, irmão. A blade é tão firme como uma lua Crescenta. Beleza, eu já tô com quatro geleiras. O problema é que tá todas as geleiras nível 1, né? Não, é porque... Nessa não vai rolar, não, pô. Com o guerreiro arqueiro, mano. Eu tô colocando... É... Os guerreiros agora pra ter uma... Pra manter a série de vitórias. Pronto. Cara, essa lança de peixe aqui vai ser útil pra cachorra, mano. Só que se eu pegar isso aqui vai ser muito bom também. Caraca, velho. Tá vindo pra guerreiro agora, parece, o negócio. Deixa eu ver uma coisa aqui, viu. Eu quero só manter a série de vitórias, viu. Eu mantendo a série de vitórias. Daqui a pouco eu vou vender esse Sky aqui. Eu vou deixar no Sky, porque daqui a pouco eu vou vender o Sky, viu, galera. É por isso que eu tô deixando no Sky aqui os itens. Vou deixar no Sky. Mas daqui a pouco eu vou vender o Sky. Impressionante, mano. Tá na série de vitórias. Calma aí, pô. Os caras não acreditam, pô, em mim. Cara, esse xamã seria muito útil agora, só que eu não sei onde eu coloco, velho. Deixa eu tentar roletar um pouquinho mais aqui pra ver se eu... Cara, eu sou o Rapper, velho. Ah, eu tô desistindo de uns guerreiros aí, mano. Vendi o sword e meia pra... Eu vou tentar fazer Geleira 4 com alguma coisa, mano. Eu vou tentar fazer aqui. Cara, a bancada tá muito cheia, a bancada aqui, velho. Cara, a gente tá numa série de vitórias muito boa, velho. Mata essa cobra aqui, mano. Mata a cobra, velho. Antes que ela invoque mais, cara. Meu Deus, vamos perder, velho. Perdemos aqui. Caraca, velho. Essa cobra trollou nós. Agora ferrou tudo, hein? Olha, vendi o sword e meia, agora vem ele. Vem com o sword, matem com o sword. Então, você não pode ser gentil, Geleira. Eita, agora saiu todo cagado aqui, agora. Ah, cara, o complicado é que a gente perdeu a série de vitórias aqui, velho. Cara, se não fosse aquela cobra, velho. Como eu dei aquela cobra jogando contra, né? Porque a favor é muito boa, né? A favor é top. Cara, eu vou ter que me desfazer de algumas coisas aqui, velho. Vendo esse par aqui de... Eu preciso do bezeca pra falar a verdade, velho. Quando a cobra tá na frente é foda mesmo Eita, mano Cara, se não fosse aquela derrota, velho A gente tava muito bem, velho Olha, o primeiro lugar tá perdendo pra gente aqui Ah, não vai ganhar A cobra é foda, pô Essa cobra tá carregando o cara, pô Tomara que ele perca, mano, que aí ele vai perder a série de vitórias Boladona, vai perder pra prender, safado Perdeu Perdeu a série de vitórias também, ó Se ferrar aí também, otário Beleza, cachorra Cara, eu não quero comprar esse bicho, eu quero o Venom, velho O Venom não, eu quero o O Beseca, velho Cara, tá uma build muito louca Será que eu faço cavaleiro com Vender cavaleiro e fazer guerreiro de geleira, mano Eu vou ver o que é que eu faço aqui, mano Vamos ver o que é que eu vou fazer aqui, mano Eu tô muito indeciso Um escudo Ih, Leo, valeu pelo Pelo sorvete, hein, mano Valeu aí, cara Ah, mano, e agora eu vou pegar Cristal de vida, mano Vou pegar o Cristal de vida, velho Isso, lobisomem, lobisomem, lobisomem Deixa eu pegar esse Tusk aqui Porque qualquer coisa Ah, mano, vou meter agora no lobisomem aqui É, eu tenho que deixar alguém Duas estrelas aqui pra vender o Sky Que aí eu vendo o Sky e coloco o cara, né Porque o Sky tá cheio de item aqui Desnecessário, né E ele não vai servir pra O final da build, ele O Xamã é mais forte que o Para-rata, mano Quem é para-rata aí, hein Esse sorvete, os jimões Eles são as moedas já de live, no caso, mano São elas que ajudam, no caso A gente que faz live Ô, Gui, cara Eu também não sei, mano Eu ia fazer Guerreiro-geleira Depois agora eu mudei pra Guerreiro Depois futuramente vai ser Não, ia ser Cavaleiro-geleira Já botei uns guerreiros no meio Eu tô fazendo uma série Uma Uma habilidade De ficar ganhando aqui, mano Por enquanto Deixa eu ver uma coisa aqui Peraí, deixa eu upar logo aqui Peraí, vou colocar o Irineu Vou vender o Sky já, mano Eu acho E aí eu coloco o item no Xamã aqui E a barra de madeira Eu vou guardar pra cachorro ainda, velho Vou botar no Lobisomem Essa armadura aqui Opa, tá dando umas travadinhas aqui Ih, esse cara tá forte, mano Que esse Deus já ganha três aqui, velho O cara tá meio forte aqui, mano Acho que a gente vai perder essa, velho Como sempre a gente vai perder Quando tá com a série de vitórias É, perdemos aqui pra esse Fondes aqui, mano O cara já tá com o Guerreiro-6 aqui Boladão, velho O Miku tá brabo aqui O Miku tá brabo, velho Eu tô indo pra Guerreiro-geleira, velho Futuramente Eu tô querendo um Berserk Ah, eu vou vender esse Lobisomem aqui Eu tô com a economia de Bosch aqui, mano Minha economia tá horrível, cara Eu vou perder o jogo por conta da economia Pra ser sincero A economia vai me afundar Por isso que eu não vou conseguir vencer aqui Quando chegar na rodada 21 Eu vou começar a perder pra todo mundo É, eu tô precisando de um Doom Ou então eu tô precisando fechar a Geleira 4 Que aí os caras vão dar um danozinho, né Só que pra isso eu queria um Berserk, velho Pra eu tirar esse... Pra eu tirar não, né Que eu nem coloquei Mas o... Sei lá Porque como eu tô com o Xamã O Defecto não fica tão ruim Agora sem o Xamã Aí o Médico seria melhor Só que, por exemplo Se vier o Berserk E eu de fato for continuar com o Xamã Aí eu venho do Médico Pra ficar com o Sinergia de Xamã Instinto superior Ó, o primeiro lugar tá com Vender as cachorras, mano É porque eu ainda tenho esperança de fazer um Cavaleiro 4 Sei lá Mas de fato se não vier as cachorras eu vou vender Porque aí eu preciso Fechar pelo menos um Guerreiro 6 aí Pra ver se a gente tem que meter um Guerreiro Geleira aí Eu acho que dá pra segurar os caras, mano A gente tá com muita vida aqui Por incrível que pareça Com essa vida a gente tá em primeiro lugar, cara Eu não sei como, cara Eu não sei, velho Agora que eu preciso de um Berserk Eu preciso, mano Beleza, Léo Valeu aí, mano Vamos ver se a galera cola aqui Cara, eu preciso de um Almirante E de um Tusk Pra melhorar a minha linha de frente E um Xamã também Pronto, eu preciso dessas três peças Aí eu pano pro nível 8 Se vinha, por exemplo, o Berserk Aí eu posso tirar o Tusk Tiro o Geleira Não, tiro o Beixe no caso Mas eu coloco o Geleira E coloco o Defecto Pra fazer Geleira 4 A verdade é que eu preciso do Berserk, mano Se tem um Berserk aqui vai dar ruim Porque com o Médico E o Defecto vai ficar ruim, cara Que negócio É... Vou pegar esse item aqui Porque esse item é muito bom, velho Só que eu vou guardar ele porque... Pro Berserk e tal Ó, veio o Tusk pelo menos Cara, o pior que seu pai Eu não sei se é melhor eu ficar perdendo um pouco Talvez seja melhor eu perder até a rodada 25 24 Pra ficar com economia e ganhar dinheiro na série de derrotas, mano Eu acho que é melhor eu perder até a rodada 24 Pra ser sincera Pra ser sincera Mas... Se eu ficar ganhando no nível certo Eu não acho ruim não também Mas ó Vai acontecer o que eu tem mil Os caras geram Meio que um all-in Os caras melhoraram muito E eu fiquei parado, né? Não, os cavaleiros eu desisti já Deixei passar cavaleiro já Pronto Agora eu preciso perder até a rodada 24 Ó Pera aí, viu? Porque agora com a cachorra 2 eu posso mudar de ideia Mas ó Eu preciso perder só até a A 24 Depois já 24 Aí eu dou all-in E começo a ganhar aqui Ó Vocês viram o que eu disse? Eu vou começar a perder todas agora, mano Porque eu não... Os caras melhoraram e eu não gastei nada, mano Eu só espero que quando eu coloque pra ganhar Ah, de fato eu começo a ganhar, né? Que aí quando eu pegar nível 8 Eu acho que vem o Bezek, mano Eu acho que o Bezek vem Um Doom O Doom por incrível que pareça vai ser melhor do que esse Soul Rapper aqui, ó Pera aí, vem Eu vou deixar o Adivinho no campo Só pra eu perder menos vida Já que eu quero perder essa e a próxima Aí com o Adivinho no campo eu perco menos vida Eu coloquei o Doom pra ver se eu dou um pouco mais de dano E aí perco menos pontos Mato esse Avel aí, mano Meu Deus, me matou Beleza, Minim 7 O título tá doingão, é, mano? Doingão, é, mano? Ó, veio o médico Veio o médico Então eu acho que era pra eu ter ficado com o Soul Rapper, hein? Esses caras eu não vou comprar, não Esses caras Ih, mano, já era pra eu ter Era pra eu ter ficado com o Soul Rapper, ó Se eu soubesse que ia vir o médico, né, mano? Aí na rodada 25, ó Eu upo, beleza? A gente já tá na série de derrotas Mano, doingão Doingão do tiazão, hein? Bem-vindos ao doingão aí Ó, a gente vai perder aqui Olha, eu queria um Beseca é desse, mano Beleza, agora a gente vai pegar nível 8 e tentar upar Tentar ganhar aqui essa parada aqui Voltar a ganhar, né? Opa, travou aqui Na próxima eu pego nível 8 e a gente tenta ver se ganha essa bagaça aqui, mano Ó, esses caras aqui já deram a win, esses três Esse aqui ainda tá Eu acho que vai dar o win depois da próxima rodada, né? E a habilidade dele não tá tão ruim, não, cara, agora, hein? Tá melhor do que a nossa, pra ser sincera E aí, vigarixa, cara? Salve, salve, meu amigo Ih, mano, vou pegar essa lança de peixe pra fazer esse item aqui Vai ser bom pra caramba Esse item aqui pra cachorro é muito bom E ainda veio outro item de mana que eu vou colocar no médico Aí vai dar bom pra gente aqui Eu sou de Alagoas, mano Eu sou alagoano É... Mano, pera, deixa eu ver uma coisa aqui, viu, galera Opa, pera aí Colocar no médico, quer que cadê cachorro aqui, mano? Hum, é bem pertinho, hein, cara Recife, aí Ih, a gente perdeu aqui, mas foi por pouco, cara Foi por pouco Pronto, agora eu vou tentar buscar umas paradas Qualquer coisa eu vou vender esse almirante aqui Que tá... Ó, veio o Berserk, mano Veio o Berserk, pronto Agora vai melhorar um pouco Eu vendo esse cara aqui, essa tristeza Coloco o Berserk Aí eu vou tirar o Avion E coloco o Almirante aqui Ou eu coloco o Doom Aí eu coloco o Berserk aqui Eu vou... Deixa eu dar umas foletadas aqui Pera aí E aí, Vigarecha Valeu pelo... Pelo... Solvete aí, mano Mano, o calor tá tenso, hein Ih, mano Agora a gente perdeu de novo aqui, velho Preciso achar os pares agora Deixa eu mudar só a formação aqui Porque a formação tá bem bocha Ó, valeu aí, Léo Pela divulgação, mano Cara, porque o computador tá muito lento aqui, velho Tá... Tá embaçado aqui o esquema Essa de lá é pesada, mano Essa de lá é pesada, mano Cara, o primeiro lugar tá com 42 Tá, tipo, muito equilibrado, velho Dê-lo pra você Oh... Pera aí, pera aí Mano, não era pra ter vendido o Evo, não Mas... Eu tô tentando, vou fazer Guerreiro 6, eu acho, mano Não era pra ter vendido o Evo, era pra ter vendido o Tusk, né Agora já foi, pera aí Aí, finalmente, finalmente, pera aí Meu Deus, olha esse lag, cara Ah, a banca tá lotada, não faz o negócio aqui, velho Caraca, velho, tá muito lagado aqui, velho Eu vou pegar nível 9 aqui, quero nem saber, mano Tá, tô desesperado aqui agora Meu conquista de morte Pronto, beleza, pera aí Vou botar o Soul Rap Eu preciso colocar também o... O Xamã que tem itens aqui, mano Deixa eu trocar assim de posição, o médico pelo Xamã Beleza, vamos ver Cara, essa build tá muito horrível, cara Tá muito ruim a build Agora eu preciso deixar o Xamã 2 É, eu vou aceitar ter vendido o Evo, cara Agora porque era pra eu estar com sinergia de insônia, mano Cara, tá muito equilibrada essa, velho Olha, o primeiro lugar tem 35, velho E o último lugar ainda tá vivo, cara O primeiro lugar tem 35, velho Tá muito equilibrada essa Ó, a gente ganhou aqui, ganhamos Cara, olha isso, velho Muito equilibrado, velho Ponto a ação Tô com 28 em segundo e tipo... Ih, o Dark, hein, mano Vou pegar esse Dark aqui Décima peça, quem sabe aí, ó Cara, o primeiro lugar tá com um Caval... Um Gereira 4 aqui, Cavaleiro Só que ele tá muito fidado com peça 3, hein Só que ele tá com a economia ferradinha, mano Tá um VG pra gente ganhar, velho Vou pegar pelo menos um Top 3 O João Vitor aqui, ó Tá com 10 de vida, só que tá com muito dinheiro, velho Não sei o que aquele quer fazer com tanto dinheiro aqui, velho Se eu fosse ele, eu já teria pegado o 9 aí E teria buscado o Zeus, mano Opa, itens... Caralho, tá muito lagado, velho Até que tem a máscara de beber sangue pra cachorra Deixa eu pegar esse item aqui que eu preciso pro tanque Beleza Agora eu preciso colocar isso aqui num tanque Vou botar aqui no... No Robisomem mesmo Deixa eu ver se eu tento achar um... Um Xamã, velho É nada do Xamã, velho Isso aqui eu acho que eu vou vender isso aqui, mano Eu vou vender pra pegar nível 10 e colocar o Dark, eu acho, velho É porque isso aqui se eu colocar eu ganho 10% de dano a mais Só que eu não sei se vale a pena... Ó, a gente tá pegando o primeiro lugar, mano Eu não sei até quanto 10% de dano a mais vale a pena Olha como o primeiro lugar tá forte, velho Mano, agora é a hora do All-In agora, hein 14 de vida, hein Mano, eu vou botar esse Dark aqui, velho Eu tô com o Entendimano agora Eu vou botar o Dark Deixa eu ver se dá pra upar Mano, eu acho que vai faltar 5 reais pra upar E aí... Malronzete, sei lá Maroneto, mano Sei lá, valeu pelo Follum aí, mano 38 de sete, sete vezes quatro, não dá pra upar não, velho Beleza, eu dou um dois, eu coloco no lugar de quem, mano, aqui Ah, cara Eu tô desesperado aqui, velho Não era pra eu ter o... 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 botado do um dois agora, velho Que como décima peça, eu tenho a opção do Dark ainda, velho Que é uma peça muito boa, velho Cara, tá muito equilibrada essa, velho O primeiro lugar tem 25, a gente tem 14, mano Tá tipo... Pegar alguém aí forte, acabou, velho Pro cara, tipo isso Ó, já voa mais um Voa outro aqui Vai, Muco Voa também, velho Vai, Muco Perde, Muco Meu Deus, o cara ganhou Ah, mano Vou botar agora um Beseca aqui Essa barra de madeira aqui no Beseca 35, 7 28, 32 Não dá pra upar ainda pro nível 10, velho A da água do teleporte, mano Vou colocar no Xamã, será? Mano, eu vou botar no Almirante aqui Pra o Almirante untar ligeiro, mano Eu vou... Contar que eu ganho essa, mano É tudo ou nada, mano Eu arrisquei aqui, meu Deus do céu O Almirante untou, untou O Almirante untou, mas não pegou em ninguém Cara, eu não posso perder essa, mano Eu segurei o dinheiro pra ver se eu... Eu não posso ser eliminado nessa, velho Vou ser eliminado, mano Vou ser eliminado, acabou 3 de vida, mano Pastor nos salvou, mano O pastor nos salvou Agora eu pego o nível 10, agora Mano, salvos pelo pastor, hein Salvos pelo pastor O senhor é meu pastor Nada me faltará O cara perdeu pra gente Quando tá assim aqui rola os memes Opa, outra máscara do DB Sang Vou fazer Beseca é 2 Olha só agora, hein Máscara no Beseca Opa, essa aqui não Máscara no Beseca Isso aqui no Almirante Eita, mano, tá faltando dinheiro aqui, mano Eita, mano Que conta foi essa que eu fiz agora, mano E olha que eu sou professor de matemática, mano Meu Deus, que conta foi essa, meus amigos Ih, mano, eu achei que dava pra upar, velho Faltou um real, velho Caraca, faltou um real pra nós aqui, mano Mano, eu não acredito que a gente vai ser eliminado por causa de um real, velho Acabou, velho Por causa de um real, velho A gente perdeu aqui Acabou, 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 velho Mano, por causa de um real, velho A gente perdeu esse jogo, mano Um real, cara Meu Deus, velho Olha como a economia faz diferença aí Um real, a gente foi eliminado, mano Cara, olha que partida equilibradaça, velho Mano, se eu deixo o level 10 e coloco o Doom A gente não perdia, não, velho Pô, o problema ficou em quarto, né Deu pra pegar bispo 9? Não deu Faltou dois pontos